E aí pessoal, tudo bem? Aqui é a Caju, seja bem-vindos a mais um vídeo! Estamos aqui de volta com The Sims Freeplay e hoje eu quero fazer algumas coisas, né? Tem uns eventos aí que eu perdi, né? Mas eu quero fazer, então vamos fazer o evento dos pijamas hoje, tá bom? Então vamos lá, eu tenho que construir o Shopping Pôr do Sol e concluir a missão do Shopping Pôr do Sol. Onde fica o Shopping? Vamos ver, isso aqui é o quê? Salão de beleza? Aqui não é o Shopping, é o Centro Comunitário. Onde é o Shopping? Eu não sei. Achei! O Shopping está aqui deste cantinho. Eu tenho que atingir o nível 12 e fazer a missão Livro de Feitiços. Oh meu Deus! Então vamos fazer o Livro de Feitiços. Pega a varinha mágica. Ok, onde estamos? Desorientado, confuso, se eu sentir um tempo para vasculhadas redondezas. Não há tempo para isso, assim, avistou algo que parece uma varinha mágica. Onde é isso? Né? Vamos lá para a nossa casa? Vamos lá para a nossa casa. Por que que eu abro isso aqui? Não sei. Nós vamos lá para a nossa casa. Pegar a varinha mágica. Eu acho que eu tenho que entrar aqui, ó. Visitar a casa do mago. Eu botei o bebê para visitar a casa do mago. What the fucks? What the fucks? A varinha mágica. Aqui, pegar a varinha mágica. Vamos ver o que vai acontecer. Está chovendo neste lugar. Peguei a varinha mágica. E agora? Destranque a porta do quarto da varinha. Seu sim não consegue entrar no quarto da varinha. Pode estar entre você e a varinha mágica. Aquela disfarçada distante não abre. Procure pistas. Deve haver um truque para abri-la. Ok. Classificar. Reorganizar. Gritar com a porta. Vamos gritar com a porta. Vamos ver aqui o que acontece. E vocês estão vendo que eu estou girando a câmera. Eu não fazia isso. Mas eu estou conseguindo fazer coisas novas nesse jogo. E esse não foi o vídeo ainda. Vai ao ar essa semana. Beleza? Assim que o seu sim abre a porta, seus olhos se fixam na varinha mágica em cima de um palanque no centro do cômodo. Caminhando na direção, o seu sim só tem uma coisa em mente. Pegar a varinha. Pegar. Vamos ver aqui. Pegou a varinha. O palanque da varinha foi guardado. E agora está no seu inventário. Uhul! E agora? Use a bola de cristal para ir para casa. Por que está vermelho assim? Que esquisito. Fingir que nada aconteceu no sofá. Ufa! Passou raspando. Rápido, fácil, fingir que nada aconteceu. Não. Fica aqui, ó. Tirar uma soneca. Fingir que nada aconteceu no sofá. Vamos deitar no sofá e ficar tranquilos. Vai demorar 10 horas. Não, 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 não. Vamos fazer isso. Ok. Né? Coloca o palanque da varinha mágica na sua casa. Sério mesmo? Onde que eu vou pôr isso? Palanque da varinha. Ok. Vamos lá. Não, bem. Cliquei errado. Vamos ao nosso inventário. E vamos achar o palanque da varinha mágica. Palanque da varinha mágica. Onde que eu vou pôr isso? Já tem um globo gigante no quarto do neném. What the fuck? Eu só posso pôr dentro de casa ainda. Oh, man. Porque vai ficar lindo e maravilhoso, não é verdade? Coloquei o palanque. E agora? Voltamos. Opa. Lança feitiços aleatórios. Hora do show. Vamos ver se assim consegue lançar o feitiço. Ok, né? Então vamos lá. Vou pegar aqui o Maradona. Lançar feitiços aleatórios. Vamos ver como é que ele faz isso. Vamos dar uma aproximada aqui do nosso Maradona. Tá brincando de ser Harry Potter, né? Brincando de ser Harry Potter. Lindo. E é maravilhoso esse Maradona, não é não? Maravilhoso. Brincando de ser Harry Potter. Ele não sabe nem o que ele tá fazendo, gente. Ok, Maradona, vamos usar aqui. São 13 horas. Tipo assim, né? Não dá. Vamos falar com sim sobre varinhas mágicas. Vamos procurar aqui a nossa mulher. Né? Ah, meu Deus. Maradona. Vem aqui com ela. Vou fazer ser romântico aqui. Falar sobre varinhas mágicas. Lindamente. Vamos falar aqui, então, sobre varinhas. Ela não está entendendo muito bem. Ela está pensando... Eu não consigo girar a câmera. Aqui, pirei. Ela está pensando... Que porra é essa que ela está falando? Nós vamos lá. Falamos! E agora, o que a gente tem que fazer? Tem que subir de nível logo. Seu Mago, em ascensão, recebeu ótimos conselhos. Experimente usar a varinha de novo. Dessa vez, alguma coisa vai aparecer com certeza. Tem que usar a varinha de novo. Lançar feitiços aleatórios. Nossa, eu botei a mulherzinha para fazer. Mas vamos ver se vai dar certo. Não sei se deu certo, mas ok. Usamos a varinha mágica. Algo muito ruim está acontecendo na cidade. A prefeitura publicou uma declaração conselhando os moradores para amedicerem as suas casas. Será que está acontecendo lá? Uma transição de emergência na TV. Parece que tem algo muito estranho acontecendo. É isso que eu tenho que fazer? Eu nem li o negócio. Espera aí, gente. Assista a transmissão de emergência. Vamos ver a transmissão de emergência. Vamos ver o que está acontecendo. Não sei. Duas horas assistindo? Nem, 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 nem. Visite o parque. Sabe, apesar de vocês dizerem alguma coisa ruim que está acontecendo, ainda deve ser seguro visitar o parque. Vamos visitar o parque para ver o que está acontecendo de ruim na cidade. Vamos vir aqui até o parque. Chegamos aqui no parque. Estamos no parque. Ok. Tem múmias por toda parte. Rápido, chama o seu sim para cá. Se assim precisa ver o caos que eles estão causando. Meu Deus. Meu Deus. Minha sim está aqui. Socorro. Meu Deus. Que bom seu sim está aqui. Faça o seu sim chegar perto das múmias e bolar um plano para se livrar. Cara, eu vou chegar perto da múmia. Formular um plano. Meu Deus do céu. Eu vou chegar perto da múmia. Não estou acreditando nisso, não. Vamos ver isso de pertinho. De pertinho. Gente. Vamos, né? Formulamos o plano. E agora o que vamos fazer com essas múmias? Procurar por feitiço de remoção de múmia. De acordo com o seu sim, o plano é correr e se esconder. Já sei. Mande seu sim de volta para casa e usar o computador para encontrar o feitiço. Vamos para casa então, né? Vamos para casa então. Estamos em casa. Agora, feitiço de remoção de múmias. Gente do céu. Como é? Como assim? Está cheio de múmia. Cheio de múmia. Socorro, né? Então, aqui. E agora? Lançar feitiço de múmia. Se encontrou o feitiço, vou experimentar. Eu já varia. Claro, feitiço de múmia. Meu Deus do céu. Cheio de múmias. Cheio de múmias. Vamos ver. Ela lançando feitiço para tirar as múmias das cidades. Oh, meu Deus. Pena que demora, né, mano? Seis minutos. Vou esperar um pouquinho e vamos ver no final como é que funciona isso daí. Porque até o momento ela não está fazendo nada, né? Mas vamos esperar. Vamos trocar a fralda aqui do Baby. Porque eu não sei. Parece que ele está chorando. Mas ele não está chorando. Está estranho isso daí. Né? Parece que está um pouco fedido. Trocou a fralda Rose. Olha, se fosse fácil assim. Só jogar o neném para o alto e a fralda se troca sozinha. Seria maravilhoso, hein? Essa casa, gente, daqui uns dias nós vamos nos mudar. Porque eu não estou gostando dessa casa mais. Ela está pequena. Estou achando ela muito pequena. Então, se vocês querem vídeo de construção aqui no The Sims Free Play, comenta aqui abaixo que eu vou fazer uma casa muito bonita. Claro, né? Com os limites aqui do The Sims Free Play. Mas eu quero fazer uma casa bem legal para os nossos lindos Maradona e Elisabeth. Olha, galera, já falta só 50 segundos. Vamos ficar aqui de olho para ver se acontece alguma coisa extraordinária. Eu estou achando que eu fiquei esperando esse tempo toda à toa. Né? Mas vamos ver o que acontece. E... Isso foi o nada. Só a casa ficou vermelho e rosa. Ficou vermelho e rosa essa casa. O que está acontecendo? Que usa o óleo de cristal para visitar a casa do mago. Isso não fez nada com as múmias. Só disparou outro alarme. As casas do mago não têm alarmes. Usa a bola de cristal para visitar aquela casa mágica de novo. Puta merda. Fui para a cidade. Oh, meu Deus! Vamos lá agora? Vamos visitar a casa do mago agora. Né? Vamos lá. Porque essas múmias não sumiram, não. Vai dar ruim isso daí. Leia o estranho Mundo das Varinhas. Vamos ler o estranho Mundo das Varinhas. Vamos botar aqui para ler logo, né? Rapidamente. E... Explique para o mago. Epa! O dono dessa moradia esquisita e maravilhosa acabou de voltar para casa. E olha só, ele é um mago. Você tem muitas coisas para explicar. Vamos falar com o mago. Vamos nos explicar para o mago. Mago. Perdão. Me desculpa, que eu estou aqui só com as hudds. Vamos ver. O que mais? Olha que legal. Tem um plumalbe aqui. Usa a bola de cristal para voltar. O mago ficou irritado com o seu sim, mas concordou gentilmente em ajudar a escravar das lúmias. Oh, meu Deus! Então vamos para casa. Ir para casa que o mago vai lá também. Voltamos para casa. Chame o sim para o parque. Oh, ainda bem que você se encontrou alguém que pode ajudar. Agora temos um mago de verdade. Vamos para as cidades. E vamos para o parque, porque as lúmias estão todas lá. Né? Aqui estamos. Lúmias. Estão todas as lúmias aqui. O que é isso aqui, gente? Pelo amor de Deus! Não faço ideia do que é isso. Não sei o que é isso. O mago está aqui já. Hodes. Fale com o mago. As lúmias continuam aqui. Ok. Vamos falar com o mago. Discutir múmias. Discutindo só... Olha isso aqui. Meu Deus do céu. Muitas múmias. Muitas múmias. Vamos ver. E agora? Distraia uma múmia. O mago precisa da sua ajuda. Para a magia ser eficaz contra as múmias, ela lhe precisa que elas fiquem paradas. Vamos distrair a múmia. 16 horas distraindo uma múmia. Ser louro. Ser louro. Só pode ser louro. Não é possível. De jeito nenhum, né, gente? Gastando pérdios horrores. Fale com o mago sobre feitiços mágicos. Ó. Ó. Discutir feitiços. Ah, ela podia passar no meio das plantas, né? Isso é mais rápido. Mas venha, mulher. Venha. Venha, mulher. Dois minutos falando. Nó. Nó. O que mais? Estamos quase acabando. Distraia uma... Oh. De novo, velho. Aqui. Distraí a múmia. De novo distraí na múmia. Rhodes. 16 horas distraí na múmia. Não. Brinque por aí com o mago. Que outra múmia desapareceu. Muito bem. Só falta mais uma. Brinque com o mago. Para descontrair. Sei lá. Comemorar. What the fuck? Que porquinha. Ele achou graça. What the fuck? Tudo bem. E agora? O mago disse que você nasceu para isso. Vamos fazer isso pela última vez. Vamos distrair a última múmia. E aí? Terminamos. 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 E agora? Empacote o palanque da varinha mágica. Ótimo. Agora, antes que você se cause mais dano, vamos devolver a varinha para o mago. Mande-se assim para casa e empacote. Algo me disse que o mago será gentil. Vai lhe dar a sua própria varinha. Vamos ganhar uma varinha. Vamos empacotar isso daqui então, né? Deixa o mago levar esse trem de volta, porque não tem lógica, né? Não somos magos, nem bruxos, nem nada do tipo, né? Vamos logo com esse aqui. Porque esse episódio está longo já. Já está longo. Fale com o mago. Certo, o palanque está empacotado e pronto para ser entregue. Falar com o mago. Vamos falar com o mago. Ok. Ok, né? Usar. Falei com o mago. Parabéns. Uau, que missão emocionante. Para recompensar o seu sim pela ajuda e compensar o seu sim pela dançar. Como uma galinha gigante para distrair as mulhas, o mago lhe deu o seu próprio palanque. Ah, que bonito. Que bonito. Evento de lançamento de feitiços. Vamos concluir o passatempo no limite de tempo para ganhar uma cor de imperial. Que legal. Mas vamos deixar isso para o próximo episódio. Beleza. Agora eu vou hibernar, porque ganha muito XP e a gente usa. E vamos vai-se aqui rapidamente. Hibernar várias vezes aqui e eu já volto. Pronto, já estamos quase aqui no nível 12. Uhul! Subimos. Subimos de nível. Estou aqui para continuar. Ok. Curitinha, gente. Depois, meu bem. Depois. Agora a gente vai para a cidade fazer o nosso shopping. Nova missão de descobrimento disponível. O mago retornou e está perdido no parque. What the fucks? What the fucks? O mago está perdido no parque. Mago, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Tem que trazer a menina aqui. Nossa senhora, viu? Começar missão. Não quero começar missão agora. Não quero. Volta para a cidade. Obrigada. Voltamos para a cidade. E agora a gente vai fazer o nosso shopping. Uhul! Shopping. Desbloqueei. Vamos fazer o shopping. Shopping construído. Lindamente. Toque para continuar. Shopping por do sol. O shopping é novo. Acabou de abrir as portas da cidade sim. Porém, quando um robôzinho aparece lá, seus cinza embarcam em uma missão inesperada. Que lindo! Uma adancinha para o shopping. Novo evento. Bom, galeras. É isso. É isso mesmo. Agora eu posso fazer o evento dos pijamas. Só concluir a missão do shopping. Mas isso a gente vai deixar para um próximo episódio. Eu espero muito que vocês tenham aproveitado esse episódio. Tenham gostado. Tenham dado algumas risadas e fãs. E é isso. Não se esqueça de avaliar o vídeo que eu não gostei. E se inscrever aqui no canal. Caso ainda não seja uma inscrita ou um inscrito. E comentário aqui embaixo o que vocês estão achando. Suas ideias e tudo mais. Tá bom? É isso. Um beijo. E até a próxima. Tchau.